A equipe do DDD-82 está aqui mais uma vez na Câmara Municipal de Maceió e do meu lado a vereadora Ana Hora, que tem muitos projetos de lei, muitos trabalhos, que ela vai estar falando aqui pra gente, pra que a gente possa conhecer mais do seu mandato e do serviço que ela tem prestado à sociedade. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Realmente, assim, eu queria passar pra vocês que é uma alegria muito grande, muito grande estar aqui, falando pra o povo, pra que o povo realmente possa saber, hoje, o que a vereadora Ana Hora vem fazendo pra população de Maceió. Fala um pouquinho, então, dos projetos, as suas bandeiras aqui na casa. Eu fui pra Brasília, que eu fui convocada, chamada pra que eu pudesse participar, que eu levantei a bandeira, que é sobre a ranceníase, né, uma doença muito negligenciada, mas que a gente sabe que se não tiver alguém que possa levantar a bandeira junto com o Mohan, que hoje eu admiro muito, através da professora Clodes, que vem fazendo um trabalho maravilhoso, fiz uma audiência pública aqui na casa e, graças a Deus, obtive grande resultado. Um dos projetos que me chama muita atenção hoje é a questão do suicídio, né. Eu entrei com um projeto de lei aqui, até fazendo a solicitação junto à prefeitura, pra que aquele local ali da ponte, do Reginaldo, fosse colocado tela, né, porque a gente sabe que hoje a grande maioria das pessoas ali é um local que as pessoas vão pra cometer suicídio. E eu vou ter agora uma audiência pública, agora no mês de setembro, em relação à questão da depressão, automutilação e suicídio. Então, é um tema que hoje me chama muita atenção e que também eu tô levantando essa bandeira. Eu entrei aqui na Câmara de Vereadores solicitando, com um projeto de lei, solicitando à prefeitura um percentual pra que jovens dependentes químicos recuperados, ele tivesse um percentual pra que a prefeitura pudesse gerar emprego pra eles. Porque a gente sabe que o maior índice de recaída de dependentes químicos é pela ociosidade. Então, eu sempre levantei a bandeira que hoje o esporte, a cultura e principalmente o ocupamento dos jovens vai fazer com que eles realmente não venham entrar no mundo das drogas. E uma das coisas também que eu venho levantando a bandeira e sei que eu vou ter grande êxito é na prevenção das drogas. Porque hoje eu digo direto que pra prevenir é melhor do que tratar. Então, vamos realmente trabalhar com a prevenção. Vou também ter uma audiência pública em relação a isso. Eu fico muito feliz por estar dando essa entrevista. Por quê? Porque eu tenho muitos projetos, muitos projetos que a gente sabe hoje a necessidade que o nosso município tem. Também eu fico muito feliz porque esse ano dois projetos de lei que eu trouxe aqui pra casa ele foi sancionado e hoje realmente faz parte do calendário de Maceió que é no dia 9 de junho o dia do porteiro e no dia 12 de setembro consciência evangélica. Então, realmente eu estou muito feliz porque é um grande feito pra mim, vereadora, por Maceió conseguir no ano de 2019, dois projetos de lei, dessa granditude. Agradecemos a vereadora Ana Hora por nos conceder esse tempinho pra falar conosco. Alexandre Prado com a imagem de Adriano Lima para mais um DDD 82. Agradecemos a vereadora Ana Hora por nos conceder esse tempinho para mais um DDD 82. Agradecemos a vereadora Ana Hora por nos conceder esse tempinho para mais um DDD 82.